A MADERA VE ESE UNO QUE EU CONTEMO EL MONDO COLA ESE AMOR ESE MERO MAMMA NENA NO TENERLA CULPA AMOR DE BAL PASADO A ME DE BAL PASADO VENDEREI 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 BAMBOLERO BAMBOLERO PORQUE VIVI LA ANCIOLA PERFETO VIVI LA ASÍ Bambolero, bambolera Porque vivi lá, eu lhe pensei, vivi lá, sim Ai, ai, ai É amor, é senão a maneira Não tem a culpa Bambolero, bambolero Porque vivi lá, eu lhe pensei, vivi lá, sim Eu lhe pensei, vivi lá, eu lhe pensei Venderé, venderé, venderé Venderé, venderé Bambolero, bambolera Porque vivi lá, eu lhe pensei, vivi lá, sim Bambolero, bambolera Porque vivi lá, eu lhe pensei, vivi lá, sim Ai, 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 ai Quando sei marea, doctore Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba tá chitana Pero sempre cantarei Pero no sempre cantarei Pero no sempre cantarei Esta rumba tá chitana Pero sempre cantarei Esta rumba tá chitana Esta rumba tá chitana Pero no sempre cantarei Pero no sempre cantarei Esta rumba tá chitana Pero sempre cantarei De ver a quando De la liga vecina É chagorito Pecadono de no Ai E o que De la liga vecina Ara tá chitana E na ríti No Para na Da De la liga Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba tá chitana Pero no sempre cantarei Pero no sempre cantarei Estar um batacitana, pero sempre cantarei, pero no sempre cantarei, pero no sempre cantarei. Estar um batacitana, pero sempre cantarei. Estar um batacitana.